E aí gente, tudo bem? O papo hoje é sério. Eu tô vestido assim, tô vestido de franquejava, mas... Tô vestido de palhaço mesmo, porque eu tô me sentindo um palhaço. Palhaço, tá? E o último vídeo do Pirula, vocês cliquem aí no link pra verem... Vejam vocês mesmos, tá? Tirem vocês mesmos suas próprias conclusões. Então assim, o que ele tá fazendo é isso, fazendo a gente palhaço. Assista o vídeo, tá? Pirula, frustração com você total, cara. Total, tá? Você, não sei, espero que você consiga reconsiderar, voltar atrás. Conseguir recomeçar tudo isso, porque esse teu vídeo aí provocou um estrago. Vai provocar um estrago, tá provocando um estrago muito grande. E já tem muita gente que vai acessar, não sou só eu não. Então, eu me visto literalmente hoje de palhaço pra expressar a minha indignação. Assistam, tá no link aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.